Música Estamos de volta com mais um rolê de Brief of Fire 4 Onde estaremos indo na Twin Peak Mountains As montanhas dos Picos Gêmeos Então, na última vez que a gente tinha vindo aqui A gente só viu pouquinha coisa, né? Só pegamos o cachorito, pá Então não fizemos grandes coisas Mas agora... Ah, não vou precisar daquilo não Vai chegar a precisar de novo, mas só vai usar uma vez só Ah... Ué O quê? Tá... Uh, isso é meio difícil Quem fala que não é a mente Ou, ou, ou já jogou bastante Já pegou a manha Eu vou pegar a manha logo logo disso Que é muita coisa em questão da câmera, sabe? Essa parte é uma parte bem maneira É a primeira fase que você pega, sabe? A primeira fase, tipo... Fase mesmo Fase mesmo Oh... Ahn... Uhul Mais um... Binkle Field Você tem uma foca, mano? Achei o Lucas Neto Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo Tem coisa aqui em cima Meu Deus, isso é interminável Opa, um item, é o primeiro baú que eu acho no jogo Ah Isso é basicamente um save spot, sabe Não é nem um item, nada não, não estou triste Aqui é um item Duzentos de grana Aqui é uma parte com Ah, não posso vir aqui ainda Ué Ali também é outra parte que não dá pra pegar agora Fazer o que, vida que segue Então vamos subir Pra outro lugar, baby Vamos subir Mais um item, old book Ah, legal que tem muito item assim, sabe Tipo, ele não mostra o que é Você tem que levar Que a mulher vai falar Tipo, você vai cobrar um dinheiro de você Igual tem no Shang Tsou 2 Pra avaliar o item Vai mostrar ou o que ele faz Ou quanto ela pode vender Comprar, não lembro se ela compra o item de você Uh, eu sabia que isso caia Isso puxava Só tava esperando Ah, te peguei vocês Opa, pula, 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 pula Tranquilizer 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 Olê, toma Ah, essa parte aqui tem Tem um negocinho Eu lembro disso E porra, eu jogava esse jogo Eu jogava muito quando eu tinha uns 12 anos Pô, o cara assim Ah, você me salvou Mas todas minhas ovelhas morreram Por causa daquele robô do inferno Tipo Tá Só que eu te salvei Eu não sabia nem das ovelhas não O problema é seu, amigo É, o que tem pra cá Ah Tem um item Dagger Uma Ah Não Não Ah Ah Ah, eu podia ter pegado a magia dele, né, mano? Na verdade, eu tô sendo idiota. Eu não comprei item que é carrega o HP, na moral. Eu sou muito idiota. Ah! Porra, não, eu não acredito. Eu fui muito idiota. É, você tem que coletar os pedaços de madeira. E agora que eu parei pensar, eu não lembro se tinha pedaços de madeira antes dessa parte. Se tiver, eu vou ter que voltar, né? Ah, e tomara que não tenha. Opa, o que que tem aqui? Uau, que surpresa. Mais um cavaleiro salvo. Mas ajudar a tampar na porrada os bichos que é bom e não fazem. Seu nojento. Ah, eu não posso morrer nessa parte. Na verdade, eu não posso morrer em nenhuma parte. Eu vou esperar, eu vou fazer isso com muita calma. Vamos lá. Ah, morre. Por favor da coraçãozinha. Ah, que delícia. Ah, que cagada foi isso. Que cagadona gigante foi essa, hein? Ah, mais um pedaço de madeira. E mais um brincofield. Carpenteirozinho. Nossa, eu tô quase 200 de BP. Isso é bom. Ah, merda. Ele gira muito. Tem muita confusão. Nossa, o Musashi tá cansadinho. Três pedaços de madeira. Eu não quero saber de você na minha vida. Nem de você. Opa, coração. Muito bom. Ah. O negócio é, é assim, é, seria bom variar as espadas que você usa. Se não, uma vai ficar muito forte, a outra vai ficar muito fraca. Ah, ha. Ah, ha. Eu acho que eu peguei todos os pedaços de madeira. Só que cagou e aconteceu algo ruim. Eu tô com sono. Não eu, eu. Musashi. Ele está cagado de sono. Então eu vou... Correr. Correr não, né? Porque ele não tá nem correndo essas quartas aí. Eu vou pular tudo. Tipo, ah... Você trouxe os quatro milagros de madeira? Legendária e armor? A armadura legendária? Não é sobre as cinco... Os cinco... Tergaminhos? Que perda de tempo. Espera, se eu não é o Musashi, né? Você sabe... Sobre o jogo? Você deveria ler os livros da... Do negócio. Tem cinco peças da... Da parada. É, um rolê meio foda-se, né? Então, você tem quatro pedaços de madeira. Você tem quatro pedaços de madeira. Então... Cada vez que você bater nas coisas, você perde um pedaço de madeira. Se você perder todos, você tem que repetir a fase. Dar a pular com um X. Eu descobri isso agora. E é aquilo. É bom pegar dinheiro. É bom pegar dinheiro. E melhor ainda é não perder... Ah, nossa. Tinha um monte de dinheirão ali do lado. O quê? Ah, tem que pegar itens caindo. Ah, merda. Eu tô só com dois pedaços de madeira. Eu tô com dois pedaços de madeira. Você achou um bracelete E precisa ser avaliado Lá pela mulher E é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo, é nóis